Pessoal, eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui para mostrar como a placa-mãe pode influenciar no desempenho do seu processador, tá? Aqui a gente tem uma H310M da Gigabyte e ela tá pareada com um i7-8700, não, é uma placa-mãe de três fases. Aqui tem duas do V-Core, a outra tá aqui embaixo desse plástico, tá? Não tá dando pra ver direito, mas ela tá aqui. Esse último minutor é da IGPU, tá? Então o que acontece? Eu acabei de iniciar um teste de stress aqui, pra vocês verem que mesmo eu botando um cooler aftermarket aqui com dois heatpipes e mantendo a temperatura do processador abaixo de 80 graus ou até 80 graus, o throttling ocorre por causa do VRM, tá? Então esses carex aqui, os MOSFETs Low Side Ones tem quatro, são eles que esquentam e eles podem causar throttling também, além da temperatura do processador. Eu vou mostrar pra vocês agora com uma câmera térmica, como é que isso acontece. Eu vou apontar ali nos MOSFETs, que a gente tava filmando. Tá, eu vou te deixar mais perto aqui, que aí ele mede melhor. Vocês podem ver que em pouco tempo de teste, já tá batendo aí 80, né? E essas são as duas fases, aquela que eu mostrei. Esses são os MOSFETs Low Side, são a parte mais quente, ó, tá chegando a 85. Vocês podem ver aí que na tela do computador, ele tá demonstrando 79 no CPU, né? Então esse Cooler Aftermarket que eu tô usando, ele tá ajudando a segurar, tá? Deixa eu só expandir aqui a tela pra vocês verem melhor. Vocês podem ver que ele tá fazendo um negócio que ele chama de Current Limit Throttling, tá? Ó, tá chegando perto dos 100 graus, vocês podem ver que ele esquenta, fica branco e esfria. O que acontece? E tá chegando uma temperatura que não é do processador que tá fazendo throttling, mas sim do VRM. Ele tá excedendo a corrente que é a capacidade dessa placa-mãe. Estão vendo que ele tá pulsando, parece um coração, deixa eu botar mais perto aqui. Ó, 96, 97. Aí ele pulsa e volta, ele deve tá batendo uns 100 e pouquinhos, 100 e pouquinhos, que foi onde ele foi programado pra cortar. O que acontece quando ele corta? Cai o clock, ele corta a corrente, cai o clock e você perde performance. Apesar de a gente ter um cooler aftermarket aqui, né, deixa eu mostrar na outra câmera. De novo, a gente tem um cooler aftermarket, que tem dois heatpipes, com um processador não cá. Tá aqui ele, é uma torre, né. Tem um fan de 120 milímetros. E mesmo assim a gente tá perdendo performance em função do VRM. O trófilo que acontece com o processador, normalmente é quando bate 100 graus, um pouco mais de 90. Aí ele faz o trófilo em função da temperatura do processador. Não é o caso aqui. Aqui o trófilo que tá acontecendo por causa do VRM. Tá? Vocês podem ver aqui na tela, que o gráfico tá bem zoado. O gráfico aqui de... Onde eu tô segurando pra vocês. Aqui é a temperatura e aqui é a frequência. Ó, ele bate 3.9, 3.8 e aí cai brevemente pra faixa dos 1000. 1.6 GHz, que é quando ele corta, quando ele faz aquela pulsação. E aí é quando você tá perdendo performance. Certo? Ele alterna aqui, ó. Corrente e termo ao trófilo. Corrente e termo ao trófilo. Tá acontecendo o trófilo, hein. Tá perdendo performance. E é isso aí. Vocês podem ver que o TDP aqui passa um pouco de 65, porque eu liberei pra ele estender mais corrente, senão ele limitar antes até. Mas vocês podem ver que ele chega a cair, às vezes, até menos de 1 GHz. Né? Num teste de estresse, assim, aqui. Simularia uma renderização, um blender, alguma coisa com AVX. Então, só mostrando aí pra vocês como vocês podem perder performance através de uma placa-mãe ruim. Lembrando que esse é um caso mais extremo. Um i5 ou um i3 não deve ter problema nessa placa-mãe. Mas o i7, quando é exigido ao máximo, principalmente com AVX, vai precisar de mais corrente do que essa placa-mãe é capaz de suportar. Isso falando especificamente de VRM, que é o módulo regulador de tensão. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais conteúdo desse tipo, deem um like, escrevam um comentário e inscrevam-se no nosso canal. Valeu!